Reclamação de quem faz tratamento contra o HIV aqui em Imperatriz por falta de medicamentos. Vou falar com a Valéria Cristina, que tem os detalhes do caso. O que está acontecendo, hein, Valéria? Pois é, olha, a gente recebeu denúncias de pacientes informando falta de medicamentos para tratamento de HIV há duas semanas no Centro de Testagem e Aconselhamento, que fica no bairro Parque Anhanguera, aqui em Imperatriz, viu? A gente encaminhou essa denúncia à Secretaria Municipal de Saúde e a gente recebeu a seguinte resposta da Secretaria. A Secretaria disse que, de Imperatriz, informou que o envio desses medicamentos é feito pelo governo do Estado mensalmente, mas desde dezembro a cidade não está recebendo a medicação. E disse ainda que até o presente momento o governo estadual ainda não comunicou quando vai enviar uma nova remessa. Então, por enquanto, os pacientes continuam sem o medicamento, ainda não tem uma previsão de quando esse medicamento vai chegar na cidade. É isso, gente. Olha, e aí isso depende, claro, do posicionamento do Estado agora também. Produção, a minha imagem travou aí novamente na tela. Vamos colocar a imagem lá do Centro de Testagem e Aconselhamento, da nota de esclarecimento também, enquanto eu vou conversando com você que nos acompanha. Gente, quem faz esse tipo de tratamento não pode ficar sem medicamento dia nenhum. Então, essa reclamação já está ganhando as redes sociais, as pessoas fazendo a denúncia, que foi comprovada também pelo município. A gente pediu um posicionamento do Estado sobre essa situação e tomara que tenha, não é? A gente espera que tenha esse posicionamento. Se ele chegar, a gente traz para você que acompanha a nossa programação. Imperatriz Online